Graças e Pai da Vossa Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho e no canal no Youtube Professor Psicologo Carlos Alves A nossa mensagem de hoje Fica em Filemão capítulo 1 Versículo 16 Que diz, aleluia Não já como servo Antes, mais do que servo Como irmão Amado, particularmente De mim E quanto mais de ti Assim na carne Como no Senhor Glória a Deus, aleluia A escravidão não pode existir Entre o cristão Que conhece a verdade Da fraternidade cristã Aleluia Onésimo já não pode ser tratado Glória a Deus Como escravo Mas como companheiros Cristão e um irmão Amado, aleluia Uma pessoa Aos olhos de Deus Está de pé de igualdade Com o apóstolo Paulo E com o filho Irmão Glória a Deus, aleluia Mais uma vez Onésimo Na história Escravo Foi perdoado Ele agora Ele agora passa a ser co-irmão Aleluia Então você quando aceita Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador Glória a Deus, aleluia Você faz parte do corpo de Cristo Só Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao pai Se não for por ele Busque Aleluia Se separar Para Jesus Enquanto há tempo Porque o fim Está próximo Medita a palavra Consagra Hora e jejue A salvação Ela é individual Não depende de pastor Depende de você Que neste dia Haja cura Transformação Renovo Em nome de Jesus Seja liberto Pelo poder que há No nome de Jesus Cristo Graças e paz Da pátria de Jesus Cristo Aleluia Amém